Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Uberlândia recebe 120 milhões de reais em investimentos para a expansão de empresas de beneficiamento de sementes. A cidade gera mais de 2 mil empregos no primeiro semestre de 2023. E ainda, equipe da Prefeitura e parceiro disputa segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil de futsal feminino. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O prefeito Odelmo Leão participou na noite de ontem da inauguração da nova unidade de beneficiamento de sementes da Bestway Seeds do Brasil em Uberlândia. Localizada na BR-365 na saída para Monte Alegre de Minas, a nova planta marca a expansão da empresa, com investimentos de cerca de 120 milhões de reais e geração de 250 empregos diretos na cidade. Essa será a segunda unidade da Bestway Seeds, empresa que é especializada em tooling de beneficiamento de sementes de milho, processo que consiste no recebimento, secagem, debulha, classificação, tratamento em saque e armazenamento das sementes. A expansão fará a indústria aumentar em quase sete vezes sua capacidade produtiva, chegando com as duas plantas a 2,3 milhões a 2,3 milhões de sacas de milho por ano, de acordo com a empresa. O espaço inaugurado dispõe de uma área total aproximada de 20,72 hectares, contando com grande espaço remanescente para novas ampliações. Uberlândia gera mais de 2 mil empregos no primeiro semestre de 2023. A cidade encerrou o primeiro semestre do ano com saldo de 2.032 postos de trabalho abertos. O dado faz parte do balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O levantamento ainda aponta que o número de admissões superou em 240 o total de desligamentos apenas no mês de junho. No sexto mês do ano, na análise por setor, Uberlândia registrou bom desempenho em todas as áreas. Indústria foi a que mais criou oportunidades, com 105 novos postos. Em seguida, aparece comércio com saldo positivo de 83 vagas. Serviços com geração de 28 empregos, construção com 14 e agropecuária com 10 também apresentaram resultado positivo. No primeiro semestre, ainda na análise por setor, os destaques em Uberlândia foram serviços, construção e indústria, que computaram a geração, respectivamente, de 1.117, 865 e 731 novos postos de trabalho. Equipe da Prefeitura e parceiro disputa segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil de futsal feminino. A equipe de alto rendimento de futsal feminino adulto da Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, em parceria com o Praia Clube, enfrenta o Magnus Taboão da Serra neste sábado, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de futsal feminino. A partida será às 8 da noite, no ginásio poliesportivo José de Souza Sobrinho, em Taboão da Serra, no interior de São Paulo. No primeiro confronto entre as equipes, realizado no Praia Clube no último dia 15, o time uberlandês foi derrotado pelo placar de 6 a 2. Formada por 19 atletas, a Futel Praia Clube esteve entre os destaques em todas as competições que disputou no ano passado, com o destaque ainda para o segundo lugar no Campeonato Estadual e o terceiro lugar no Campeonato Mineiro do Interior. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Esse é um diamante, e essa é a Dona Elaine. Ela rala todo dia para dar uma vida melhor para o Liedson, mas ficava com o coração na mão por não estar com o filho, até conhecer o Naica, onde o Liedson está brilhando para a sua rainha, a Elaine. O Berlândia está enorme, e como é bom ter essa família crescendo com a gente. Giro de Notícias A Prefeitura de Berlândia segue avançando na ampliação da malha cicloviária da cidade. Nesta semana, teve início a fase de concretagem da ciclovia, que está localizada na Avenida Scranti Mega, que compõe uma estrutura de 14 quilômetros, que vai beneficiar o setor oeste da cidade, ligando a região central aos bairros do entorno do aeroporto. A obra é a segunda fase da ampliação da malha cicloviária de Berlândia, e teve ordem de serviço assinada em maio pelo prefeito Odelmo Leão. Até esta última quinta-feira, 4.540 metros quadrados de pavimento de concreto haviam sido aplicados em um trecho de 1,65 quilômetros. O projeto é executado pela empresa licitada Sigma Engenharia e Construção Limitada, e é supervisionado pela Secretaria Municipal de Obras, e prevê que a ciclovia da aspirante Mega tenha 3 quilômetros e 300 metros de extensão. Paralelamente ao serviço de concretagem, ocorre o serviço de terraplanagem na altura do encontro da avenida com a rua José Marcelino de Sales. Após a execução das duas frentes na extensão projetada para a ciclovia, será feita a sinalização vertical e horizontal da estrutura. Na sequência, será construída a ciclovia em trechos das avenidas Rio Mississipi, Imbaúba e dos Mognos. Depois, os trabalhos serão realizados na Avenida Getúlio Vargas e na rua Coronel Tobias Junqueira, e por fim, na Avenida Paulo Firmino. O Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Uberlândia, está com diversas oportunidades abertas para quem procura uma vaga no mercado de trabalho. Algumas delas são para auxiliar de estoque, operador de empilhadeira, auxiliar de vidraceiro, balconista de farmácia, motorista de caminhão, auxiliar de marceneiro, consultor de vendas e muitas outras. O Cine funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Avenida São Francisco de Assis, número 1070, no bairro Lagoinha. Para mais informações, ligue para o 34-3226-6389. Repetindo, 34-3226-6389. Tire suas dúvidas e não perca esta oportunidade. Chino de notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. E aí Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. E aí Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.